Os dias Não tem nexo Sem você Minha vida é um livro aberto Tente entender Que é muito difícil Ter que aceitar Que a chama de um amor Pode apagar É que às vezes Me pego pensando Quanto eu já fui feliz É, um dia fui feliz O futebol, meu violão Meu carro, meus amigos Já não significam nada Sem você comigo Domingo sem você Tem cara de segunda-feira Não tenho mais pra quem ligar A madrugada inteira Sozinho no cinema O filme fica sempre sem cor Nada faz sentido Sem o seu amor Os dias Não tem nexo Sem você Minha vida é um livro aberto Tente entender Que é muito difícil Ter que aceitar Que a chama de um amor Pode apagar É que às vezes Me pego pensando Quanto eu já fui feliz É, um dia fui feliz O futebol, meu violão Meu carro, meus amigos Já não significam nada Sem você comigo Domingo sem você Tem cara de segunda-feira Não tenho mais pra quem ligar A madrugada inteira Sozinho no cinema O filme fica sempre sem cor Nada faz sentido Sem o seu amor O futebol, meu violão Meu carro, meus amigos Já não significam nada Sem você comigo Domingo sem você Vem cara de segunda-feira Não tenho mais pra quem ligar A madrugada inteira Sozinho no cinema O filme fica sempre sem cor Nada faz sentido Sem o seu amor Nada faz sentido Sem o teu amor Nada faz sentido Sem o seu amor tem